Olá! Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui na clínica Sinapse para explicar para vocês e mostrar um método maravilhoso da fisioterapia, o TeraSuite. E hoje nós estamos com quatro fisioterapeutas lindíssimas para explicar para você aí de casa como ele funciona. E a doutora Rossiclea vai agora explicar para vocês o que é o método TeraSuite. O TeraSuite é um método especial da fisioterapia que utiliza atividade intensa. O método foi criado e patenteado nos Estados Unidos através de comprovações científicas, sabendo que atividade intensa muda o mapa cerebral. E eu fiquei sabendo que esse tratamento ainda é muito novo no Brasil. E a doutora Isabel vai explicar agora para a gente que tipo de paciente pode fazer esse tratamento. O TeraSuite é dedicado para crianças com paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down e outras síndromes, quanto para adultos com acidente vascular cerebral, que é o AVC, traumatismo raquimedular e o TCE. Para a gente verificar se esse paciente está apto ou não para o protocolo TeraSuite, é necessário fazermos uma avaliação criteriosa, onde verificamos as indicações e contraindicações. E agora vamos entender um pouco como funciona esse método. O método, ele serve três etapas. Primeiramente, a gente tem a unidade de terapia intensiva, que é essa gaiola, que nós utilizamos o sistema de polias e também o treino de marcha suspenso. Temos também aqui, a segunda etapa é o suíte, que é uma veste, que é uma órtese macia, dinâmica, que proporciona um alinhamento corporal correto e também dá estímulo protosectivo. Temos também aqui o spider, que é essa liga elástica, que através desse cinto, ele é colocado no paciente e essa liga elástica é conectada na gaiola e no paciente. Ela permite movimentos na posição horizontal e vertical. E agora, a doutora Isabel vai explicar pra gente qual a frequência e a duração da aplicação desse método. O protocolo TerraSuite, ele compreende ciclos e manutenções. Os ciclos são utilizados para a aquisição de uma capacidade, de um objetivo. E as manutenções são utilizadas para manter os resultados obtidos durante um ciclo. O ciclo compreende atendimentos intensos, de três a quatro horas, por cinco dias da semana, durante um mês. É importante realizar as manutenções para garantir realmente os resultados obtidos durante o ciclo. E agora, a doutora Jéssica vai explicar pra gente quais os benefícios deste método. Dentro dos benefícios do método TerraSuite, está o ganho de força, a melhora da coordenação e do equilíbrio, aquisições necessárias para o bom desempenho motor. E as pessoas que não estão aptas a realizar este método? Os pacientes que não estão aptos a realizar o protocolo intensivo, podem realizar a fisioterapia convencional, usando alguns recursos do Terra ou outras técnicas. Quero agradecer às doutoras por partilhar este incrível conhecimento dessa maravilhosa metodologia de tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida a respeito deste método, eu vou deixar aqui nas descrições pra vocês entrarem em contato com elas. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, pessoal. Até a próxima! Bye! Tchau! 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 Tchau!